E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Resident Evil Operation Recon City Bom, vamos voltar aqui então, continuando a nossa campanha, né? Mano, eu estou com 15 mil de experiência e eu não faço a mínima ideia do que seria bom eu gastar Super Soldado, anula os próximos 3 ataques recebidos Também aumenta o dano causado e a precisão de uma arma em 10% para uma duração de 8 segundos A capacidade restabelece após 60 segundos A morte permite disparar uma quantidade infinita de balas durante 10 segundos A precisão e o retrocesso melhorem 33% Mano, esse é bom Eu acho que eu vou comprar Vamos fazer, vamos testar Ok Então bora lá, né? Agora eu sei porque você chora Mas antes, no vídeo passado eu lembro que eu tinha comentado sobre que eu tinha aumentado a dificuldade E de fato eu tinha aumentado a dificuldade, eu estava no veterano Eu estava sofrendo por culpa de uma dificuldade acima Mas agora eu coloquei na dificuldade certa, na normal, para não apanhar de novo Para conseguir avançar de boa sem ter problema nenhum Então bora lá, né? Agora eu sei porque você chora Os Echo Six sabiam que as instalações da Umbrella estavam debaixo de Recon City Exatamente onde o subsolo era inexplorado Infelizmente, a investigação foi interrompida quando viram o helicóptero impactando contra a torre do relógio Então bora lá e iniciar, né? Echo Six Based on that map you access to City Hall We believe that Umbrella's facility is buried deep under Raccoon City Get into the sewers and see if you can find any access routes to it Roger that command A torre do relógio ali no fundo Encontre uma entrada para os esgotos Então bora lá, né? Procurar a entrada Ah, eu lembro desse lugar aqui Quando a gente passou com os USS A gente veio daquele lado para cá Que aqui atrás da gente, se não me engano, não era parte da igreja Não era Eu posso estar enganado Ah, lógico Ah, lógico Ah, lógico Ah, mano, está todo mundo desceitado já Não mais Coisa assim, ó Nossa, não tira nada de HP o spray munição mas munição ali e é por aqui que tem que vir e o cover gente eu tô aqui na frente cara no mataneiros e atrás eu até pensei que tinha travado agora mano o jogo em si tá muito bonito no caso o jogo é bonito mas tipo as quintos eles que superam muito mano a qualidade das 500 são bem melhores que a que o próprio aí amigo do que o próprio jogo em si ainda bem né porque faz todo sentido você está infectado tá sem a gargulha a substituição muito chato eu vou te virar tô salvo de novo tem mais um antiviral ae 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 aqui é a igreja se não me engano é a gente tá fazendo caminho contrário dos os paciops usei errado caramba o que aconteceu com ela Ela está morta. Vá-la daqui. Nós te cobramos. Obrigado. Boa sorte. Boa sorte. Uh! Uh! Meu Deus! Ele está atrás de nós. Ah! Ninguém tem um tanque em seu pocket, não é? É uma falta de acesso às instalações subterrâneas da Umbrella. Tem leakers aqui agora. Estão prontos. Você está infectado. De novo? Caraca! Não, 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 não. Vou morrer. Não, não, não. Vou morrer. Não morri. Não, não, não. Vou morrer. Não morri. Legal. Eu usei o spray perto que eu fiquei. Não precisava. E a única pessoa que precisava, né? Sem contar eu. Estava longe e eu não curei o cara. Estava longe e eu não curei o cara. Olha lá os carinhas do SS. Então, ao invés daqui, é os carinhas do grupo do Hank. Que vieram nas instalações para pegar o vírus. Tem que ter um tanque em seu quarto. O único bom desse jogo em si, assim... Tipo, o que pessoal mais gostou foi esse falta aí do... De você voltar para reconcilia e... E ainda passar pelos... Pelos acontecimentos, né? Do Resident Evil 2 e 3. Melhor coisa que o pessoal gostou. E ainda passar pelos acontecimentos né? Não! A classe demolidor pode usar C4, blá, 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 blá. A gente não tem um demolidor no grupo. Ajuda-me a abrir isso. Fusível! Você está sangrando, você está infectado, você está tudo. Uh, boa! Uh, boa! Uh, boa! Obrigada, você está infectado. Olha lá, cara! Olha lá! Cuidado! Você se tornou ruim. Temos que arrumar você. Tornada de vida! Ah! Oh, não! Quer dizer que ele ia me matar agora, caraca. Só acho que aqui é um caminho só. Não é que nem no do SS, que você corre de um lado pro outro, pra lá e pra cá. SS! Fale! Fale! O que é que tem embaixo? Cuidados. Eu acho que só. Eu acho que só, porque eu não sei. O que é que tem embaixo? O que é que tem embaixo? Qualquer sugestões? Pelos não fazem bobagem para isso. ECHO-6, a sua atual localização te coloca em uma fundação. Alguma chance de agirar um monte de arroz para seu amigo? Vamos lá. Isso vai levar um tempo. Sorte que eu saí. Atordou o Nemesis debaixo do Crisol. Foi. Mas ele andou até lá e caiu. Muito ridículo. Eu vou dar uma olhada por aqui. Os caras que ficam atirando lá. Este estarela está rocadinho. Seu mini-laute tráceve em frente! Aqui é o Crisol! Estou à rua. Eu estou à rua. Morra sem querer Não achei que ia dar O cara morreu sentado Não, enjoelhado ECHO 6, você tem que chegar a esta coisa debaixo da linha de cor Embaixo desse outro crisol Gente, me ajuda Vou morrer Já era, morrendo Ah, tá perto Nossa, tem que estar muito perto Pra poder me soltar Seu morreu todo torto, cara Ele caiu Aê, foi Agora tem zumbi pra atrapalhar Ai, lógico que ele vai ter que pegar De novo, o Harley morreu ali Sai, sai, sai Não esqueça do grande cara Por aqui, dá pra vir? Espero que sim Deu Não, Nemesis, você é porra Ele tá vindo pra cá Mano, seu tipo vai ser chato, hein Deve ter esse monte de zumbi vindo Por que ele tá vindo em mim? Em mim Ai, caramba Um outro interceptado aqui De novo, o Harley morreu Mano, eu tô cercado Mano, eu tô cercado Vamos ter que trazer ele pra cá Caraca, larga ela neles Caraca, larga ela neles Vai só esperar o negócio ativar Boa, conseguimos Ah tá, pensei que não tinha acabado Então, completamos aqui mais uma missão Caraca, não consegui tirar essa em pontos Itens coletados 5 de 15 D Como sempre, eu nunca tiro um rank mais alto que isso De tempo Tranquilo De mortes agora também Tranquilo nessa dificuldade Então eu vou estar finalizando o vídeo por aqui Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né Clique em gostei Compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal C3Tals Deixa um comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também Bom, então pessoas Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau